A marcação automática das audiências de conciliação pelo sistema de processo judicial eletrônico é o destaque desta edição. O TJRN Notícias está no ar. O sistema Sejusk PJE foi implantado em abril deste ano. A nova ferramenta atende a exigência do novo Código de Processo Civil de interligar as varas judiciais aos centros judiciários de solução de conflitos. Agora, só se as duas partes não quiserem, é que não se realizará uma audiência de mediação. Construímos com a Secretaria de Informática um sistema fantástico dentro do próprio PJE, onde todas as secretarias marcam essa audiência, realizam os expedientes intimando e citando. Isso já está funcionando desde o dia 6 de abril e com a designação dessa audiência e o processo seguindo para o Sejusk após a feitura e todos os atos, o Sejusk poderá realizar essa audiência. A inovação do sistema foi desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ Potiguar. A vantagem, além de ser um sistema só, é que o PJE a gente desenvolve dentro da própria CETIC, não tem custos com desenvolvimento, são as próprias pessoas contratadas e dentro da estrutura da CETIC. Além de que, por ter integração, facilitará na emissão dos relatórios futuros para saber quantos processos de uma determinada quantidade houve realização com sucesso e quantos não houve acordo. O novo serviço já é utilizado pelas comarcas de Natal, Parnamirim e Mossoró. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu os efeitos de uma lei complementar do município de Cruzeta, na região do Ceridó. A lei altera a carga horária semanal de trabalho para os servidores e estabelece novos requisitos para tomar posse em cargos efetivos no município, contrariando o artigo 46, inciso 2º da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. Os efeitos da lei municipal ficarão suspensos até o julgamento definitivo do mérito da ação direta de inconstitucionalidade movida contra a iniciativa da Câmara Municipal de Cruzeta. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu o primeiro curso de formação de mediadores judiciais. O curso faz parte da estratégia para a implantação da resolução adequada dos conflitos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É uma nova competência de lidar com conflitos que a gente está oportunizando a população. A preparação foi composta por um módulo teórico com duração de 40 horas. As aulas foram ministradas por instrutores capacitados pelo Conselho Nacional de Justiça. Tanto instrutores como mediadores de informação têm que atender a todos os parâmetros. Esse módulo inicial de 40 horas teórico, mais um módulo posterior que varia de 60 a 100 horas de mediação em casos práticos reais. E essa fase posterior é supervisionada pelos instrutores. Olha, é muito importante, tendo em vista que o direito tenta resolver os conflitos entre as pessoas e cada vez mais a gente tem visto que a mediação tem sido usada e tem sido satisfatória não só para diminuir o processo, afogar os processos nas varas, quanto também entrega e dá uma satisfação às partes na qual elas podem também participar do processo. Na verdade, elas participam, são integrantes do processo, têm voz ativa no processo e eu acho que elas podem sair até mais satisfeitas com isso. Os futuros mediadores devem contribuir para a implantação de uma nova política que utiliza a conciliação para auxiliar as vias judiciais e obter soluções eficientes e satisfatórias para todos, com baixo custo e operacionalização. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Judiciário Potiguar. Os advogados que frequentam o Judiciário Potiguar poderão contar com uma sala de apoio na sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A decisão foi anunciada pelo presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, durante sessão do pleno. O TJRN Notícias termina aqui. Mas você continua ligado nos fatos do Judiciário aqui pelos nossos canais na internet. Até a próxima edição.